Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 30 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Para os nascidos sob o signo de peixes, a mensagem de hoje está focada nos aspectos da abundância e dos relacionamentos amorosos. Somos lembrados da importância de nos alinharmos com a abundância e mudarmos nossa perspectiva com uma afirmação poderosa, estou em sintonia com a abundância. Sugere-se incorporar uma rotina matinal que comece cedo, permitindo-nos conectar-nos de forma mais eficaz com a energia universal. Praticar exercícios, expressar gratidão e aprender algo novo são passos essenciais neste processo de elevação de nossa frequência pessoal. Neste momento, é fundamental reconhecer a necessidade de nos respeitarmos e de tomarmos decisões que promovam o nosso crescimento pessoal. Quer busquemos mudanças em nossa vida, seja no amor, na abundância ou na aparência física, devemos nos comprometer com um caminho de autodescoberta e desenvolvimento constante. A leitura nos lembra que os relacionamentos e abundância não aparecem magicamente, mas exigem esforço e evolução constante. Somente quando nos comprometemos ativamente com nossa vida e nossos objetivos podemos esperar que a abundância e o amor fluam naturalmente em nossa direção. Você pode ser chamado para oferecer conselhos ou apoiar um membro de sua comunidade esta manhã, querido peixes, enquanto a lua de touro se alinha com Plutão. No entanto, você precisará mudar de direção e se concentrar em seus assuntos privados quando a lua entrar em gêmeos, colocando você em contato com as necessidades de sua família ou domicílio. Um elemento de rebelião paira no ar enquanto Luna enfrenta Saturno, embora seja melhor morder a língua quando as tensões aumentam. Abra-se ao amor e a todas as bênçãos que o acompanham, pois Vênus e Urano compartilham uma doce conexão, ajudando você a ver beleza em seus relacionamentos. É provável que o dia seja muito agitado para você. É provável que você receba visitantes ou planeje um passeio. Este também pode ser o momento em que você está iniciando uma grande reforma em sua casa ou comprando ou mudando para uma nova casa. Embora você precise ser muito ativo ao longo do dia, você vai adorar e aproveitar cada minuto. Você tem um forte senso de identidade. Você assume o controle das situações em vez de deixá-las assumir o controle de você. Mas este sentimento de independência e autoconfiança pode ameaçar outras pessoas. Há alguns que se sentem seguros sabendo que você confia neles. Este é um daqueles dias em que você pode sentir algumas dores de crescimento à medida que as mudanças de personalidade entram em conflito com padrões de comportamento confortáveis. Os trânsitos de hoje são excelentes para aumentar a sua motivação, querido peixes. Pode ser um momento de autoaperfeiçoamento, indo além de sua rotina normal. À medida que o dia avança, você pode querer lidar com as áreas sobre as quais tem controle e tentar não se preocupar tanto com as coisas que não pode. Boa energia está com você para foco e concentração. Você também pode ser um intermediário especializado, talvez mediando ou conectando pessoas com informações. É provável que você sinta um forte desejo de ajudar ou prestar serviço aos outros em tarefas práticas. Trazer um pouco mais de ordem à sua vida é muito benéfico agora. Em resumo, para os nativos de peixes, este é um apelo à ação e ao compromisso com os seus desejos e objetivos. A chave para atrair abundância e amor reside em elevar a nossa vibração pessoal através de uma rotina matinal que inclui exercício, gratidão e aprendizagem constante. O respeito próprio e a tomada de decisões conscientes são essenciais nesta jornada em direção a uma vida plena e satisfatória. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta 1 – O 9 de Paus Esta carta lembra você da importância de encerrar ciclos e processos em sua vida. Assim como a energia desta carta, é um bom momento para refletir e encerrar o que ficou inacabado. Isso pode incluir projetos inacabados, sonhos não realizados ou até mesmo relacionamentos que exigem resolução. Não deixe as coisas penduradas no cofre das memórias. É hora de refletir sobre o que você precisa resolver e agir para fazê-lo. Carta 2 – O As de Ouros No âmbito profissional, esta carta sugere que é hora de fundamentar suas ideias e planos. Se você está pensando em mudar de emprego ou embarcar em um novo projeto de trabalho, agora é o momento certo para começar a definir seus objetivos e planejar seu caminho para um novo começo. Certifique-se de ter uma visão clara de seus objetivos e do que você precisa para alcançá-los. Carta 3 – O Mundo No que diz respeito a negócios e investimentos, o cartão Mundo convida você a ampliar sua mente e consciência nesta área. Se você tem planos de abrir um negócio ou investir em algo, é fundamental pesquisar e entender todos os aspectos relacionados ao seu empreendimento. Certifique-se de analisar a concorrência e realizar pesquisas de mercado para tomar decisões informadas. Não deixe que a falta de informação o impeça, é hora de seguir em frente e expandir seus horizontes no mundo dos negócios. Carta 4 – O Cavaleiro de Copas Em termos de vida social, esta carta sugere que você está em um bom momento para se conectar com amigos próximos e familiares. O Cavaleiro de Copas representa sensibilidade e conexão emocional com as pessoas ao seu redor. Aproveite ao máximo essa energia para passar bons momentos com seus entes queridos e fortalecer seus relacionamentos. Carta 5 – A Rainha de Copas No reino do amor, a Rainha de Copas representa uma presença intuitiva e emocional em sua vida. Pode haver alguém próximo com quem você compartilha momentos, mas que atualmente esconde seus sentimentos. Essa pessoa está avaliando a possibilidade de progredir no relacionamento e observando você de perto. Esta semana provavelmente será crucial, pois essa pessoa poderá revelar suas emoções em um momento inesperado. Conselho Geral Com base nessa leitura, Peixes é aconselhado a resolver pontas soltas de sua vida, principalmente no âmbito profissional e empresarial. É um bom momento para tomar medidas concretas e planejar seu futuro profissional. Nos relacionamentos, mantenha as linhas de comunicação abertas e procure fortalecer os laços com amigos e entes queridos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Veja o que você fez, Peixes Suas habilidades de comunicação, comunidades de trabalho imediata e quaisquer projetos podem ter mudado drasticamente nos últimos seis meses. Um melhor relacionamento com os colegas de trabalho poderia ter acontecido como resultado de melhores habilidades de comunicação. Você também poderá notar uma diferença notável na redação de projetos, pesquisas ou planos. À medida que o ciclo de seis meses termina durante o eclipse lunar parcial da lua cheia em touro, você pode se sentir mais seguro onde está agora do que há seis meses. Encontre estabilidade em seus atuais empreendimentos profissionais e na comunidade. As coisas podem não correr exatamente como planeado ou as suas finanças podem estar a sofrer quedas neste momento, por isso a necessidade de flexibilidade é importante. Reserve um tempo para examinar seus sentimentos e pergunte-se como você precisa ser flexível. Passar um tempo no meio da natureza ajuda você a relaxar e reequilibrar suas energias por dentro. Quanto mais você for capaz de se reconectar consigo mesmo, mais facilmente as respostas chegarão até você, então reserve um tempo para si mesmo hoje e ouça a sabedoria da sua intuição. Grandes mudanças estão a caminho, então prepare-se reequilibrando sua energia interna e proporcionando um tempo de inatividade muito merecido. Números da sorte Seus números da sorte para 30 de outubro são Amor diário Júpiter e Netuno exercem controle especial sobre sua vida, caminho e relacionamentos, peixes. Isso ocorre porque Júpiter era o seu guardião celestial original antes da descoberta dos planetas exteriores modernos. Netuno foi atribuído a você depois de ter sido encontrado recentemente por cientistas. Juntos, eles mostram que você é inerentemente expansivo, otimista, sonhador e romântico quando se trata de sua vida íntima e de parcerias. Canalize essas energias magníficas em sua jornada hoje! Você está pronto para sua próxima grande aventura, não importa o que esteja por vir. A luz está em touro hoje e em sua terceira casa. Você tem facilidade em comunicar seus pensamentos e sentimentos em suas parcerias românticas? Você consegue ser tão aberto e transparente quanto poderia na maneira como se expressa? Todas essas são perguntas necessárias e relevantes que você deve fazer a si mesmo. Um dos pilares mais importantes e fundamentais de um relacionamento saudável e bem-sucedido é a comunicação honesta, direta, clara e aberta. Muitas vezes, duas pessoas podem estar muito apaixonadas e compatíveis. No entanto, as coisas não funcionam entre elas porque simplesmente não estão na mesma página, constantemente se entendendo mal devido à falta de abertura. No trabalho Você parece estar ocupado com seu trabalho pessoal e suspendeu o trabalho profissional por um tempo. Mas as pessoas precisam muito de você no local de trabalho. Não há problema se você não responder por telefone ou por e-mail. As despesas parecem aumentar, mas você será capaz de recuperar o dinheiro perdido, pois em breve receberá uma riqueza inesperada. A lua está em touro e na sua terceira casa de comunicações hoje. Quão hábil você é em expressar seus pensamentos e ideias de maneira clara? Se você acha que pode se dar ao luxo de aprimorar essa sua habilidade, este seria o momento perfeito para fazê-lo. A maneira como falamos e nos expressamos é como nos anunciarmos de certa forma. Você quer ter certeza de que está alinhado com quem você realmente é e com as habilidades que tem a oferecer. Saúde Você fica desmoralizado devido a certos acontecimentos que o perturbam constantemente e você simplesmente não consegue se concentrar no trabalho. Para manter o melhor foco, tente anotar as tarefas que você realizou todos os dias enquanto está acordado. E também anote as tarefas que deseja concluir no dia seguinte. Durante este trânsito da lua cheia, peixes devem se concentrar na criatividade e na auto-expressão. Experimente uma nova forma de arte ou entregue-se a uma paixão criativa. Para equilibrar a energia, pratique atividades de ancoragem, como praticar yoga ou fazer uma caminhada pela natureza. Água marinha ou lápis lazuli podem ser cristais úteis para peixes, promovendo a criatividade e a auto-expressão. Incorporar alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas ou folhas verdes, também pode ser benéfico para a saúde geral. Família e amigos As posições planetárias podem ter resultado em turbulência na frente de relacionamento ontem, mas hoje é provável que as coisas se acalmem. Você ficará com a mente mais calma e será capaz de promover a reconciliação, mesmo que o relacionamento provavelmente fique tenso depois da briga de ontem. É o momento de renovar o amor e o compromisso um com o outro. Você é muito bom em lidar com muitos aspectos difíceis da vida. Na verdade, você tende a lidar com as coisas tão bem que as pessoas muitas vezes ficam impressionadas com você, e isso não deveria ser um choque, considerando todas as suas habilidades. Mas às vezes até você pode ficar um pouco cansado ao fazer o ato incrível que consegue produzir todos os dias. Pelo jeito você tem produzido muito ultimamente, muitas performances, muitos projetos, muito de qualquer coisa, eu também diria que, pelo que parece, é hora de se concentrar em outra coisa, ou seja, nas pessoas da sua vida. Embora você esteja tão ocupado com seu programa individual, você potencialmente deixou um relacionamento importante cair no esquecimento? Compatibilidade No trabalho, leão Apaixonado libra Com sorte virgem Sua cor da sorte hoje Creme Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!